Clementina, mãe, que ela é canto, seu canto na cor Do rosário dos pretos, bate o tambor, a fochê Longa pelo telefone, manda um samba em Guiné Muita bola já rolou, mas quem mesmo, só Pelé Essa terra só vingou depois que um negro por aqui, por seu pé Grande Otelo, a voz por quem Macunaíma falou Quem canta pelo mulato, Caim, mexendo Xinguinha num a zero, faz o drible igual mané Mexe que Naná chegou, vem Massal dizer qual é Delegado quer no pandeiro, Suzano e na batuta mexe André Por, por aqui quem se criou Misturou-se um a um Não haja uma branca ou luto negro Seja pra todos ou pra nenhum Curou batalar, puxa lá nos quer Como nos fez o louro Esse é meu Brasil de fé Pobre do Brasil sem tudo isso que o negro animou Itabaí o que seria sem o Hileaê Sem a capoeira o que seria de Salvador Uma terra sem sabor, sem texinho, sem te dendê Liberdade então nem sei, sem teijão, candido, zumbi, sem chico, rei Sem Maracato, Pernambuco, não dá pra entender Menina sem educar, sem congado, sem catopeio Se eu dissesse que noio, o nosso samba acabou Se faltasse o carnaval, choraria o Redentor Ele mesmo queimandou e a parecida nos surgiu da nossa cor Oh, por aqui quem se criou Misturou-se um a um Não haja uma branca ou luto negro Seja pra todos ou pra nenhum Puro bacalá O Inxala nos quer Como nos fez o louro Esse é meu Brasil de fé Esse é meu Brasil de fé Esse é meu Brasil de fé Bom, aqui quem se criou Preparou-se um a um Também me ensalou-se um a um Seu canto, ela voltou Que eu queimando Tipo assim é o que não Se entregou-se um a um Se para cá Não me me perguntou Não me ouviram Não dá pra entender Esse é meu Brasil de fé Amém